Bom dia a todos, então, de novo. Hoje, dia 27 de maio, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre os aços martensíticos de alta resistência. Então, a gente vai falar as questões de soldabilidade e a gente vai falar um pouquinho da metalurgia e a gente vai ver que esses materiais têm características muito específicas. A ideia é a gente, então, apresentar quais são esses principais aços, que são aços martensíticos de alta resistência mecânica, e nós vamos apresentar uma análise crítica sobre procedimentos de soldagem que envolvam a fusão localizada em processos a arco elétrico e os nossos principais pontos a discutir são os consumíveis, a questão do aporte de calor e pré-aquecimento, que teria muito a ver com o próprio material base e os tratamentos térmicos de alívio de tensões. Aí, a bibliografia que eu apresento é sempre uma bibliografia básica. Eu uso a WS, uso a SM Handbook e uso algumas referências específicas tiradas da internet. No próprio slide vai estar escrito da onde eu tirei, tá? Para vocês poderem, se quiserem, resgatar. Uso bastante coisa do Banco de Dados, da Materials Life e no canal da Materials Life é o lugar onde eu depois coloco todos os vídeos. Bom, aí vamos lá. O que que a gente tem que pensar? A gente vai selecionar o material porque ele tem que cumprir uma dada função. A ideia da integridade é que o material ele vá cumprir a função para qual ele foi projetado durante toda a vida útil. E a função dele está muito ligado com as solicitações que ele vai ter. E as solicitações que um material pode ter estão ligadas com as temperaturas às quais ele vai ser exposto, aos ambientes e ao nível de esforços também. E a gente vai ver que quando a gente fala de aços, de alta resistência, a gente está muito preocupado com a questão dos esforços, porque os materiais de alta resistência vão ser colocados em condições aonde eu preciso daquela resistência mecânica. Quando a gente, então, tem um material escolhido para uma dada condição, para uma dada solicitação. Esse material, ele, além da seleção em si do material, ele também vai ter sido colocado numa dada configuração geométrica. E a gente sabe que as configurações geométricas, elas mudam muito o comportamento dos materiais. Quando a gente está pensando em resistências altas, a gente está buscando justamente que a configuração seja uma configuração aonde o material ele não tenha espessuras muito grandes, mas mesmo em condições aonde a gente vai colocar materiais de mais alta resistência, muitas vezes a gente vai caminhando para espessuras maiores. E a gente também tem que pensar toda a questão da qualidade que a gente precisa. Então, num projeto, ele tem sempre associado ao projeto a configuração geométrica, que é o desenho, a seleção do material através de uma especificação do material e toda uma análise que foi feita do risco, entendendo que o risco é uma probabilidade de acontecer uma falha e a consequência que essa falha trará ou ao ser humano, ou ao ambiente, ou um prejuízo. E com isso a gente vai criar requisitos de qualidade que são associados aí à ausência de defeitos, a requisitos adicionais que eu posso precisar que o material tenha de propriedades, como pedir um ensaio Sharpie, por exemplo. Então, todo o projeto, ele traz uma série de documentos entre os quais estão a configuração, a especificação do material e o plano de qualidade. E a gente, quando a gente realmente seleciona o material, o que a gente busca é que esse material vá atender a uma condição de operação durante todo o tempo para qual ele foi projetado, toda a vida útil, atendendo a todas as solicitações impostas, sem criar danos que sejam danos que inutilizem o material para a função para a qual ele foi projetado. Só que hoje o que a gente vai olhar também, além disso, é que os materiais, eles são fabricados. E entre a fabricação existe a soldagem, como uma tecnologia que você vai ter, com várias tecnologias, aliás, que você vai ter de união dos materiais. A gente hoje está falando de soldas de união. E aí a gente vai ver que dependendo do tipo de material, dependendo das tecnologias que eu vou utilizar, eu posso criar condições de, no material que eu estou escolhendo, alterar características que possam inviabilizar o uso naquelas condições. Então a ideia é exatamente fazer uma análise crítica das condições de soldagem aplicadas a materiais de alta resistência mecânica, aonde prioritariamente a gente está olhando a resistência mecânica. Ou seja, a resistência aos esforços de grande magnitude. Ou seja, altas pressões, carregamentos excessivos. A gente vai ver que muitas vezes a gente vai usar um aço martensítico não apenas pelos esforços. A gente pode também usar um aço martensítico porque eu posso precisar que o material esteja numa condição aonde ele precise resistir ao desgaste, por exemplo. Ou a uma abrasão, ou a uma erosão. Então os martensíticos também são utilizados em condições aonde eu posso precisar resistência ao desgaste. Além disso, a gente vai ver que eu também uso aços inoxidáveis martensíticos. Aonde eu estou precisando, além da resistência mecânica, de uma resistência à corrosão. A gente vai ver que os martensíticos são bastante limitados na resistência à corrosão. Mas eu posso precisar em algumas condições que o material tenha alta resistência mecânica e tenha também uma necessidade de ter resistência à corrosão. A gente vai ver que temperaturas, quando a gente fala dos martensíticos, eu não posso ir para a temperatura muito alta e não posso ir para a temperatura muito baixa. A gente também vai ver aí à frente. Então se a gente colocar a questão das solicitações, as temperaturas, a questão dos esforços em termos do que eu preciso de resistência mecânica e em termos dos ambientes, a gente vai ver que os materiais que a gente está falando hoje são materiais que estão numa faixa de resistência mecânica mais alta. Então, eu não estou falando de materiais de baixa resistência. Muito embora um aço martensítico, ele pode estar revenido numa alta temperatura e eu tenha propriedades de tensão limite de escoamento do material muitas vezes similares à de aços ferríticos, aços de granulometria refinada. Então a gente vai ver que ele pode até estar num limite mínimo de resistência mecânica. É sempre importante dizer que, para a mesma resistência mecânica, o material martensítico e o material ferrítico, o martensítico, ele é um material que tem uma característica muito boa, porque significa que eu reveni ele numa temperatura alta. A gente também não está falando de temperaturas altas. A gente vai ver que os martensíticos, eles têm que ser obtidos por uma transformação da austenita. Então, esses materiais têm transformação de fase. Os materiais que têm transformação de fase, eles têm limites em temperaturas. E principalmente porque a obtenção da resistência mecânica do material vai estar ligada com uma temperatura de revenimento do material. Então, a temperatura de revenimento sempre vai ser um fator limitante em temperatura mais alta para os materiais martensíticos. E a gente vai ver também que temperaturas muito baixas justamente porque o material tem uma característica de alta resistência, as temperaturas muito baixas também não são temperaturas que você consiga colocar os materiais martensíticos. A gente vai ver isso. Só que a gente vai ver também que aqui, quando você fala de resistência à corrosão, usando um aço martensítico, você vai questionar basicamente a estabilidade da passivação, porque eles não são materiais entre os inoxidados, eles não são os que têm a melhor resistência à corrosão, porque são materiais que têm um cromo mais baixo, a gente vai ver aí. E eles também têm dificuldade de resistir à evolução de hidrogênio durante processos corrosivos ou durante proteção católica, porque justamente eles são martensíticos e a martensita naturalmente já tem uma mais baixa resistência à fragilização pelo hidrogênio. Mas a gente vai ver que, quando eu falo de resistir ao desgaste, os martensíticos são muito bons tanto para você resistir a um desgaste erosivo, como um abrasivo, então a gente vai ver que, sim, eles são usados quando você precisa resistência ao desgaste. E aí vamos pensar na questão da resistência mecânica, que é a principal propriedade que esse material vai ter. Quando a gente pensa na resistência mecânica, então aqui tem uma curva de tração, tensão, deformação, e aí a gente vê que a gente tem o regime elástico, aí o material vai entrar no regime plástico, quando ele entra no regime plástico, ele já tem, então, uma deformação, um encruamento associado. Se eu soltar o material depois dele ter tido uma deformação, ele vai acumular um alongamento aqui, uma deformação plástica permanente. Esse é um período aqui do ensaio de tração, onde o material está sofrendo encruamento, então ele está encruando, com isso ele vai aumentando a resistência mecânica. Essa aqui é a tensão limite de resistência, que é a máxima tensão, que a gente considera em qualquer situação. E aí a gente vê que essa tensão limite de resistência, ela está muito associada à dureza do material. Então, quando a gente fala que o material tem uma dureza elevada, o que a gente diz é que o material tem uma tensão limite de resistência elevada. Mas isso não quer dizer que o material tenha uma tensão limite de escoamento elevada. É sempre importante a gente entender que a dureza está ligada com a tensão limite de resistência diretamente, mas ela não está ligada com a tensão limite de escoamento. A tensão limite de escoamento, ela está diretamente associada com a questão microestrutural do material, e a gente vai ver aí à frente. Então, a resistência mecânica medida no ensaio de tração, que é um ensaio que você pega um corpo de prova e você submete ele aqui a uma condição de tensão uniaxial, então é bem ameno um ensaio de tração. Ele não dá nenhuma medida de tenacidade do material, ele dá uma medida até de dutilidade. A gente tem quatro propriedades que a gente obtém no ensaio de tração, que são a tensão limite de escoamento, a tensão limite de resistência, o alongamento, que é uma medida de dutilidade, o alongamento percentual, e a redução de área percentual, que também é outra medida de dutilidade. Então, um ensaio de tração dá para a gente essas quatro propriedades. E quando a gente pega os materiais de diferentes características microestruturais, a gente vai ver que aços austeníticos, que uma tensão limite de escoamento baixa, mas o material começa, então, a encruar, 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 e ele acaba tendo uma tensão limite de resistência, muitas vezes alta. Isso é uma coisa importante quando a gente for olhar mais aí à frente, porque aços da série 300, austeníticos, inoxidáveis, eles, muitas vezes, têm uma dureza alta. E isso é por quê? Porque a dureza está ligada com a tensão limite de resistência. Mas eles escoam em baixa tensão. E a gente tem, então, um parâmetro, que é o yield to tensile ratio, que é uma razão entre a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência, que para aços austeníticos, a gente vê que ela fica na ordem de 0,3 a 0,5. Ou seja, o escoamento ocorre aí a um terço da tensão limite de resistência. Essa aí é uma característica de aços austeníticos. Quando a gente pega aços feríticos e perlíticos, o escoamento é mais alto, mas a resistência acaba sendo mais baixa às vezes. Por quê? Porque ele encrua menos. E esse material, ele também tem aí um escoamento que fica aí abaixo de 0,6, 0,7 da tensão limite de resistência. Quando a gente pega um material que tem uma estrutura muito refinada, mas ele ainda é ferrítico, ele pode aumentar a tensão limite de escoamento por aquele refino todo, microestrutural, e o material acaba aproximando a tensão limite de escoamento da tensão limite de resistência. Você pode chegar até 0,9 da tensão limite de resistência apenas com um refino muito forte, grão ferrítico ainda. Quando a gente pega os aços martensíticos, os aços martensíticos, óbvio que isso vai depender muito do revenimento que a gente vai fazer. Mas esse material, normalmente, por conta da própria estrutura martensítica, esse material, ele vai escoar muito próximo da tensão onde o material vai romper. Então, os aços martensíticos, a gente vê que ele tem uma relação yield to tensile ratio na ordem de 0,9. Então, você vê, ele está muito próximo da ruptura e tem muito pouco espaço para acomodar deformações plásticas. Então, essa é uma característica importante que a gente precisa pensar, porque hoje a gente vai fazer uma análise em cima dos aços martensíticos. E ele tem essa característica de ter uma tensão limite de escoamento alta. Eles têm alto limite elástico. Eles, inclusive, são materiais que são utilizados em condições onde você precisa esse alto limite elástico. Por exemplo, numa mola. Por exemplo, num parafuso. Mas isso, esses componentes, eles não são soldáveis. Então, a gente também tem que pensar nisso. Aços martensíticos, a gente vai usar em várias condições. Inclusive, algumas condições para resistir a um desgaste. Esses aços inoxidáveis de cutelaria todo, você vai fazer um bisturi. Isso aí é para você conseguir uma boa resistência ao desgaste. Você vai ter um alto limite elástico que você pode utilizar em condições onde você não pode ter deformação. Mas muitos desses componentes, eles não são soldáveis. Então, hoje a gente vai falar dos aços martensíticos soldáveis. Então, a gente vai falar dos aços martensíticos que são utilizados em condições de altas pressões, altos carregamentos. E quando a gente olha a característica dos aços martensíticos em relação à tenacidade, o que a gente vê? Então, essa aqui é uma curva de energia absorvida contra a temperatura para ensaios Sharpie. Ensaios que a gente está fazendo, avaliando uma resistência ao impacto do material. E aí a gente vê que os materiais austeníticos, eles não fragilizam com temperatura. Os materiais ferríticos são aqueles que sofrem transição de comportamento com temperatura. Os materiais ferríticos são aqueles, como a gente viu no último workshop, aqueles de tenacidade assegurada são justamente onde a gente consegue trazer essa curva aqui para a esquerda. E aí a gente consegue materiais de uso em baixas temperaturas com grandes energias absorvidas. Materiais ainda de estrutura ferrítica refinadíssima. Agora a gente está falando dos martensíticos. Os martensíticos, eles não têm essa transição de comportamento. Você tem uma energia constante que você não muda com a temperatura. Muito embora você consiga, e é o que a gente vai ver hoje também, você consiga aumentar a energia na hora que você relaxa a martensita. Então a martensita relaxada, e a gente vai ver que a martensita vai estar relaxada quando eu faço um revenimento em alta temperatura, quando eu reduzo a quantidade de impurezas e de carbono no material, e quando eu adiciono o níquel. Também eu consigo que aquela martensita, ela se torne uma martensita mais tenaz. Então, pensando em tenacidade, o material de base, ele é de alta resistência, martensítico, e ele não tem uma tenacidade muito alta, mas quando eu preciso assegurar a tenacidade mínima, é importante que ele esteja numa condição mais relaxada. O material de base, quanto mais alta a temperatura de revenimento, mais relaxado. A zona termicamente afetada, a gente vai ver aí nas soldas, a gente vai buscar minimizar superaquecimentos nesse material, e porque o superaquecimento ou um aquecimento durante um tempo grande em alta temperatura vai favorecer uma grande extensão aquecida, e no metal de solda, esse é o nosso grande desafio, porque realmente os consumíveis, eles vão ser bem limitados quando a gente tem materiais de alta resistência mecânica. E aí, vamos então pensar no seguinte, quem são esses aços martensíticos? Então, colocando aqui de novo, as temperaturas, as tensões limite de escoamento, e as condições ambientais, a gente vai ver que a gente está falando especificamente de alguns tipos de aços. Nós estamos falando de aços, temperados e revenidos, de baixo carbono, alguns a gente até já viu no último workshop, porque eles naturalmente têm a tenacidade assegurada. Quando você tem baixo carbono e alta temperatura de revenimento, ele acaba tendo a tenacidade assegurada. Então, a gente já viu, mas a gente vai voltar a falar neles aqui, olhando do ponto de vista da estrutura martensítica. E a gente tem os aços, que são temperados e revenidos de médio carbono. Esses aí, você consegue atingir propriedades muito altas com esse material. justamente porque a martensita precisa do carbono para ter resistência mecânica. Então, a gente vai ver que esses são os aços, temperados e revenidos, 41,30, 41,40, 86,30. A gente vai ver que esses são materiais que eles atingem resistências mecânicas mais elevadas. E a gente vai ver também os aços inoxidáveis, porque a gente está falando também dos martensíticos que vão resistir à corrosão. e nós vamos falar também de materiais martensíticos que resistem ao desgaste. Então, basicamente, nós vamos falar de quatro grandes famílias de aços martensíticos. Que são utilizados aonde? A gente vai ver que são utilizados em condições aonde eu preciso da resistência mecânica. em rotores de hidrelétrica, compressores, porque aí eu estou com uma erosão atingindo o material, então eu preciso do material de uma estrutura mais dura e um material mais resistente a essa erosão. Eu trabalho muito com válvulas de alta pressão, que eu posso precisar que o material tenha essa resistência. Flanges, a gente vai ver que a maioria dos flanges, mesmo em linhas de baixa resistência, os flanges são de alta resistência. Por quê? Porque os flanges recebem fixadores, eles recebem parafusos e os parafusos prendem os flanges. Então, a gente, nas regiões aonde os parafusos vão fazer um esforço, a gente tem que ter um material de mais alta resistência, porque senão ele vai afundar ali. Então, a gente vai ver que os flanges, a tendência de você utilizar flanges, mesmo em linhas de mais baixa pressão, que seriam de materiais de mais baixa resistência, os flanges já são de material martensítico. E a gente vai ver também a parte dos tubos de produção, porque quando a gente fala em produção de óleo a partir de reservatórios, esses reservatórios, eles têm uma pressão muito alta. Então, a gente vai acabar tendo que utilizar materiais de mais alta resistência, para você não ter espessuras muito grandes. essa coloração mais escura são os aços de baixa liga, a coloração mais clara são os aços carbono. Se a gente olhar os martensíticos, a gente não vai trabalhar com os aços carbono comuns com os martensíticos. Por quê? Ah, um aço carbono não tempera? Sim, tempera, mas ele tem limitações em termos de temperabilidade. Então, o que acontece? Não adianta eu temperar uma casquinha do material. Quando eu tenho um aço martensítico, normalmente, eu não quero um material que seja uma casquinha martensítica e aí eu vou tendo um gradiente microestrutural, tendo martensita na superfície, aí vem baimita e ferrita, perrita no núcleo. Eu não quero. Quando eu quero um material de alta resistência, eu quero que ele tenha esse 100% de martensita no material e isso envolve a temperabilidade. E os aços ao carbono, eles não têm temperabilidade. então, eles têm alto carbono, o que faz com que, muitas vezes, a têmpera e a martensita tenham elevada dureza, mas a capacidade desse material de endurecer numa profundidade maior, de garantir que num tratamento térmico, de tempero e revenimento, o material tenha uma uniformidade maior, isso aí, os aços carbonos, eles não têm essa capacidade. Então, naturalmente, a gente já vai entrar nos aços de baixa liga. Então, a gente vai falar sobre os aços de baixa liga, que são temperados e revenidos, e a gente vai falar dos aços inoxidáveis, temperados e revenidos, martensíticos. A gente vai ver que, especificamente, para esse tipo de material, a gente sabe que, quando a gente fala das propriedades e das microestruturas, existe uma relação muito grande entre a composição química do material, todos os ciclos térmicos impostos e os ciclos mecânicos. A gente viu, no último workshop, que, quando a gente tem tenacidade assegurada, através de um refino microestrutural, os ciclos mecânicos são determinantes, de você ter deformações em determinadas temperaturas, então, aqueles materiais de laminação controlada, tratamento termomecânico, eles são extremamente importantes quando você vai trabalhar com os aços de estrutura muito refinada. Mas, quando a gente está falando de aços de estrutura martensítica, na verdade, a gente está falando de ciclos térmicos. E não quer dizer que a martensita seja obtida apenas pelos ciclos térmicos. A martensita pode ser obtida por ciclos mecânicos. Mas, os materiais que a gente está falando hoje são materiais de produção industrial. Então, você tem que ter a obtenção desse material de uma forma tranquila, uma forma controlada. E isso, normalmente, você consegue através dos tratamentos térmicos de tempera e revenimento no material, que são tratamentos térmicos muito controlados. Então, a gente vai ver que a gente tem, sim, composições químicas que vão, através de ciclos térmicos impostos, me dar estruturas de alta resistência mecânica martensíticas, onde eu gostaria que, realmente, o material não tivesse misturas microestruturais, muito embora alguns materiais eles vão ter estruturas martensíticas com alguma baineta também. Então, isso aí, a gente vai ver que isso vai depender da temperabilidade do material. E, a gente tem, então, em relação à questão da fragilização pelo hidrogênio, a gente vai ver que existem condições ambientais onde eu posso submeter estes materiais aqui a uma condição de evolução de hidrogênio. Então, a evolução de hidrogênio vai acontecer quando? Vai acontecer se eu quiser fazer um revestimento eletrolítico no material, vai acontecer quando eu colocar esse material numa condição de proteção catódica, vai acontecer quando esse material começar a corroer num ambiente aquoso e, principalmente, num ambiente mais ácido. Aí, eu vou ter uma evolução grande de hidrogênio. Então, esses materiais, eles todos têm alta resistência mecânica. Eu não estou dizendo que ele só tem uma alta resistência mecânica com uma alta dureza. Eu estou querendo dizer que ele tem um alto limite de escoamento. lembrando, o limite de escoamento para os martensíticos, ele vai chegando próximo da tensão limite de resistência. E, naturalmente, se eu quero um limite de escoamento alto, eu vou ter uma resistência, um limite de resistência próximo, e eu vou tender a ter uma dureza mais alta. Mas aí vem o grande desafio. Se você expuser materiais de alta dureza a condições onde existe evolução de hidrogênio, a tendência do material é trincar por conta dessa fragilização pelo hidrogênio que o material pode sofrer. Então, existem limites de dureza para os materiais em relação a, por exemplo, revestimentos eletrolíticos, soldagem, na soldagem também a gente coloca o hidrogênio lá dentro e a tendência é de dar trinca frio, trincas de hidrogênio. Proteção catódica, a gente vai ver que os limites de dureza no material são da ordem de 35 rococer ou perto dos seus 350 víquias. A gente vai ver que esse númerozinho mágico é justamente quando eu preciso que o material tenha uma certa resistência à fragilização pelo hidrogênio. E a gente tem lá materiais que são colocados em condições de H2S, por exemplo, até porque quando a gente vai para condições de produção de petróleo em altas pressões eu acabo querendo ter um material de alta resistência mecânica, então eu coloco sim esses materiais numa condição de H2S muitas vezes e aí a gente vai ver que o limite dele é 22 rococer para ele não fragilizar pelo H2S. a gente vê que essa condição ela é similar seja um aço carbono seja um aço baixa liga ou seja um aço inoxidável eu vou sempre usar praticamente os mesmos limites de endurecimento possíveis quando eu vou colocar um material numa condição então eu tenho que pensar o seguinte eu tenho várias faixas de resistência mecânica que eu posso precisar em termos de limite escoamento limite de resistência para materiais que estão nessa condição de temperado revenido seja de baixo carbono médio carbono baixa liga ou inoxidável e eu agora eu preciso eu preciso saber que bom eu posso não precisar somente da resistência mecânica eu posso precisar talvez colocar esse material numa condição de baixa temperatura então temperaturas abaixo de zero não são muito boas para os martensíticos mas eu posso conseguir que os materiais cheguem aí a menos 20 talvez até a menos 40 graus não consigo chegar em temperaturas tão baixas como menos 100 graus mas eu consigo chegar com os materiais a umas temperaturas um pouco mais baixas ainda tendo aquela resistência ao impacto ou até na cidade desde que eu comece a colocar um pouquinho de níquel no material porque o níquel é aquele elemento que vai favorecer ter mais tenacidade em baixa temperatura então eu posso precisar então vamos pensar nas questões que a gente vai ter que pensar de solicitar aquele material ele precisa ter alta resistência mecânica isso é o prioritário mas eu posso precisar também que ele tenha tenacidade ou eu posso precisar também que ele tenha resistência à corrosão ou eu posso precisar também que ele tenha resistência ao desgaste ou ainda resistência à fragilização pelo hidrogênio então eu vou ter materiais específicos onde eu vou ter diferentes requisitos lá do meu projeto então é isso que a gente vai ver a gente vai ver que tipos de materiais existem e vamos ver na hora que a gente for soldar o que a gente tem que se preocupar eu coloquei aqui algumas condições para a gente entender onde a gente usa os martensíticos normalmente onde a gente exige alta resistência mecânica então a gente vai ver que em termos de perfuração de você obter o óleo em reservatórios esses reservatórios principalmente aqui aqui a gente tem uma lâmina d'água que está ao fundo do mar e aqui está tendo então por exemplo uma produção de óleo no mar mas o que a gente vai encontrar é um reservatório que deve estar muitas vezes a 5, 6 km de profundidade aqui e eu tenho lâminas d'água que chegam a 2, 3 km de lâmina d'água onde eu vou submeter o material a essa condição e quando o material ele tem o contato ali com os reservatórios os reservatórios eles estão com alta pressão e aí você e muitas vezes até pressões que você nem assim controla você não tem como controlar porque você perfurou e você chegou nessa pressão então você vai você vai ter em condições de perfuração você vai ver que os materiais eles têm uma tendência de ter alta resistência mecânica depois que perfura você também faz etapas de completação que é você colocar válvulas aqui onde você vai ter a cabeça do poço aqui por exemplo você bota válvulas numa árvore de natal por exemplo você coloca aqui e ela tem que então controlar as pressões todas e você então vai ver que muitos materiais são martensíticos materiais que você coloca para perfurar materiais que você coloca para produzir que são os revestimentos materiais que você coloca para completar nas árvores de natal e muitas vezes você vai produzir também de diferentes formas e você pode ter tubos de produção também que você vai ter em materiais martensíticos tá eu trouxe aqui um o API 5 DP que é drill pipe drill pipe é tubo de perfuração então a gente vai ver que esses graus todos eles são graus olha aqui 135 KSI de tensão limite escoamento 105 KSI de tensão limite escoamento isso aqui obviamente são materiais de estrutura martensítica só que esses materiais de estrutura martensítica normalmente são tubos e esses tubos eles tem conectores e você não solda um tubo no outro na hora que você tá perfurando você conecta um tubo no outro através de uma conexão roscada só que você tem a solda do conector no tubo só que essa solda do conector no tubo é uma solda aqui tá mostrando então por exemplo um drill pipe cortado longitudinalmente e a gente vê que o conector de uma grande espessura é soldado no tubo de menor espessura sendo que esse tubo de menor espessura ele acaba recebendo uma deformação que faz a ponta dele ter uma espessura maior de parede só que essa solda não é feita uma solda por arco elétrico tá essa solda aqui por exemplo é uma solda que é feita por fricção tá e aqui também mostrando um material que rompeu bem na solda mas isso aqui é um outro assunto mas isso aqui é para mostrar o seguinte eu tenho em condições aonde eu tenho alta pressão eu sempre tenho que utilizar materiais de alta resistência não vou dizer sempre mas a maioria das vezes é de alta resistência porque eu não quero espessuras muito grandes então se eu boto um material de baixa resistência para resistir uma pressão muito alta eu vou ter que ter uma espessura muito grande então se eu coloco agora um material martensítico eu tenho um limite escoamento mais alto eu consigo fazer o material ser de uma espessura menor então normalmente eu vou usar os materiais martensíticos quando eu tenho altas pressões por exemplo especificamente aqui está uma árvore de natal colocada na cabeça do poço então aqui daqui para baixo é o solo do mar aqui aqui é que vai ter a produção por exemplo aqui e aí a gente vê que nessa condição existem muitos materiais F6NM que são aços inoxidáveis martensíticos no passado se usava muito o 410 e a gente vai ver que esses materiais eles vão estar não somente sujeitos às condições do fluido que vem com pressão mas eles também são sujeitos a condições nessa perpuração e produção de óleo no mar também está sujeito ao próprio mar aqui e a uma lâmina d'água considerável de 2, 3 quilômetros 2 mil metros de lâmina d'água aqui e aqui nessas tubulações aqui existem válvulas existem linhas flanges várias condições onde o material além de resistir ao fluido interno e o fluido interno é o óleo cru e o óleo cru muitas vezes vem com água e com gases CO2 e H2S então o material ele precisa ter uma resistência à corrosão e ao mesmo tempo ele tem que ter uma resistência mecânica mas esse material está no mar e a gente sabe que muito poucos materiais eles resistem ao mar sem ter algum outro tipo de proteção que nesse caso aqui é a proteção catódica então essa árvore de natal ela está cheia de anodos de sacrifício e está pintada então você a proteção contra o mar é uma proteção dada pela injeção de elétrons mas essa injeção de elétrons acaba como eu falei anteriormente você acaba tendo uma evolução de hidrogênio porque esses elétrons são consumidos nas reações de redução do ambiente que nesse caso aí é a redução do hidrogênio que está na água do mar então você vai acabar tendo essa evolução de hidrogênio o hidrogênio penetra nos materiais ah, mas está pintado sim, mas onde você tem falhas na pintura você acaba tendo essa evolução de hidrogênio por conta da proteção catódica então você vê que o material ele precisa ter muitas condições especiais ali ele tem que ter alta resistência mecânica para resistir as elevadas pressões muitas vezes ele tem que ter uma resistência a corrosão pelo CO2 ou pelo H2S e ele tem que ter uma resistência a fragilização pelo hidrogênio pela água do mar e isso tudo então vai te dar características bem específicas para você utilizar materiais de alta resistência eu trouxe aqui até para vocês verem a NORSOC M001 que é uma norma que é de seleção de materiais e ela apresenta a seleção de materiais para algumas condições muito ligadas com a parte de produção de óleo e gás e a gente vai ver que existem limites de materiais que você pode trabalhar esses limites estão lá no projeto e uma das coisas que a gente vê aqui é que por exemplo aquele Ilde-to-Tensile Strain Ratio que é aquele L-L-R ele não pode exceder 0,9 na verdade ele pode ser eu botei menor mas ele pode ser menor ou igual a 0,9 então isso quer dizer que quando eu trabalho com os ácidos martensíticos eles de alguma forma tem que estar um pouquinho mais relaxados para que eles consigam não ter esse L-L-R muito elevado muito acima de 0,9 e isso ele mostra até que se você vai soldar o material você não deve ter um limite de escoamento maior do que 80 KSI que é o 560 MPa então você vê que partes submersas que podem estar sujeitas a proteção catódica por exemplo na verdade isso aqui é para qualquer condição mas partes submersas sujeitas a proteção catódica onde você tem a evolução de hidrogênio você ainda tem que avaliar as questões de dureza você tem que avaliar as questões a gente vai ver que por exemplo quando você pega os materiais em condições submarinas submersos você vai ver que o material de estrutura martensítica ele tem lá os limites de dureza aço carbono e baixa liga está lá 35 KC os aços inoxidáveis martensíticos e super martensíticos o super martensítico é um material que ele tem níquel também então ele pode ter ele pode ser um chamado 13 KC ele pode ser um 13 KC 4 é níquel 13 KC 4 é níquel esses materiais ele também tem seus limites de endurecimento já quando você pega os materiais de estrutura duplex ou você pega até materiais austeníticos austeníticos você nem se preocupa porque a austenita ela não fragiliza pelo hidrogênio mas os materiais duplex eles fragilizam e aí o mais interessante é o seguinte que no passado até tinham alguns limites de dureza para os duplex hoje já não existe mais porque viram que os duplex eles se fragilizam muito mais pela estrutura e pelo refino microestrutural e até a conexão de ferritas porque o hidrogênio vai caminhando pela ferrita a austenita dissolve o hidrogênio então ele não anda ele só anda onde ele está saturado então ele anda ele anda menos na martensita ele anda bastante na ferrita e aí você se você tiver uma conexão entre as ferritas você acaba podendo fragilizar então os limites de dureza que a gente encontra são válidos somente para os aços martensíticos não vale para os duplex nem para os austeníticos e a gente usa os martensíticos aonde? os inoxidáveis martensíticos aí a gente tem que lembrar quando a gente usa um aço baixa liga martensítico obviamente ele não vai ter muita resistência e a corrosão né? por quê? porque ele não forma aquela camada passiva os aços inoxidáveis eles vão formar a camada passiva porque eu tenho o cromo elevado acima de 10% só que existem algumas condições aonde eu vou não vai servir porque se eu tenho cloreto no meio já não vai servir muito bem o martensítico o martensítico vai servir quando? quando eu estou num ambiente mais ácido por exemplo mas sem os cloretos e aí ele vai poder garantir a passividade dele vai ser mantida tá? então naturalmente aonde você usa os martensíticos você usa os martensíticos aqui que são assim o 13 cromo 410 F6NM você usa aonde? você usa aonde você tem uma uma pressão parcial de CO2 que te dê uma acidificação mas você também não usa em pressões parciais muito elevadas de H2S e você não usa em hipótese nenhuma quando você começa a ter cloreto no ambiente porque os martensíticos eles têm o que se chama baixo PRN então já entendendo a gente vai usar um material martensítico porque ele tem alta resistência agora eu quero ele seja inoxidável para resistir a corrosão mas que corrosão que ele vai resistir? ele vai resistir a uma corrosão em meio ácido pelo CO2 ele vai resistir mas ele não vai resistir a uma condição muito alta nem de H2S nem de CO2 e ele não vai resistir a presença de cloreto porque quando a gente olha a composição química de um ácido inox martensítico a gente vai ver que ele tem lá esse é o 13 cromo e esse é o super 13 é aquele 13 4 por exemplo o martensítico e o super martensítico vocês vão ver o seguinte que ele não tem os elementos que garantem a resistência a PIT quais são os elementos? além do cromo molibdênio nitrogênio você vai ver que eles não tem então se você fizer aquilo que é o PRE que é o PIT in Resistant Equivalent Number que é baseado na composição química do aço você vai ver que um martensítico ele acaba tendo um PRE é baixo então o martensítico e o super martensítico tem um pouquinho mais alto mas isso aqui é uma resistência à corrosão por PIT baixa nesse material você vai ver que o austenite com o 316L que tem um molibdênio mais alto o PRE dele é um pouco mais alto mas você vai encontrar materiais bem resistentes aos cloretos justamente nos duplexos e nos super duplexos onde você tem um PRE muito mais elevado então quando a gente fala dos inoxidáveis martensíticos o que a gente tem a gente tem que um aço inoxidável martensítico que é por exemplo esse 13 de cromo 12, 13 de cromo ele tem uma resistência mecânica alta então se eu pegar aqui resistência mecânica eu vou ver que ele é muito alto eu coloquei diferentes tipos de aços inoxidáveis eu tenho um aço inoxidável austenítico onde ele tem uma resistência mecânica baixa como a gente já tinha visto um duplex ele já tem uma resistência mecânica um pouco mais alta a gente tem aqueles que são endurecíveis por precipitação e um martensítico você vê que os martensíticos vão me dar a maior resistência mecânica mas em termos de resistência à corrosão ele vai me dar a menor resistência à corrosão porque esse material ele já não tem um cromo muito alto ele é um material que ele não tem muitos elementos que vão favorecer a resistência à corrosão por pit então ele é um material que vai resistir à corrosão em meios muito específicos muitas vezes é a água de rio ou é uma uma condição de gases de exaustão em compressores em rotores então assim ele tem seus limites de aplicação ele vai ter uma resistência mecânica mas a resistência à corrosão dele é baixa e a tenacidade dele também não é das mais altas e eu coloquei aqui o que seriam os diagramas de equilíbrio e vai ser interessante que eu vou falar um pouquinho mais à frente da martensita e eu coloquei aqui aonde está o aço inoxidável martensítico e aí você disse você colocou num diagrama de equilíbrio onde está um aço inoxidável martensítico mas o diagrama de equilíbrio não mostra a martensita sim não mostra a martensita aí vamos lá está mostrando o ferro cromo então esse aqui é um diagrama de equilíbrio ferro cromo e esse lado de cara é ferro níquel então o que acontece o níquel ele é um elemento austenitizante o que ele faz com as temperaturas de transformação alotrópica então está líquido virou delta ferrita virou gama austenita virou alfa ferrita o que o níquel vai fazer com as temperaturas de transformação austenita ferrita ele vai baixar ele vai baixar então eu vou poder ter uma condição onde eu vou ter um aço inoxidável austenítico porque eu estabilizei a fase austenita colocando muito níquel mas um aço inoxidável ele não é uma liga ferro-níquel ele é uma liga ferro-cromo ele é basicamente uma ferro-cromo depois é que eu tenho o níquel então eu tenho que primeiro olhar aqui ferro-cromo é o que? na medida que eu coloco mais cromo eu vou tornando o material o cromo é um elemento alfageno ou um elemento que estabiliza a ferrita eu vou diminuindo o campo gama então o que vai acontecer é que os aços inoxidáveis onde eu tenho que colocar no mínimo 10% de cromo eles vão estar bem próximos aqui do limite que você pode ter a austenita só que a gente vai ver aí que eu só tenho martensita se eu tiver a austenita então essa é uma coisa importante um aço inoxidável martensítico ele é uma liga ferro-cromo um pouquinho de carbono também porque o que eu quero é a resistência mecânica e a gente vai ver ali à frente que a martensita precisa da resistência mecânica precisa do carbono para dar a resistência mecânica e aí eu tenho aqui eu tenho ferro com no mínimo 10% de cromo eu estou quase saindo desse campo na hora que eu coloco um pouquinho de níquel eu aumento o campo na hora que eu boto carbono eu aumento o campo então a liga aço inoxidável martensítico é uma liga ferro-carbono-cromo é basicamente isso eu até coloco alguns elementinhos aí posso colocar o níquel para me dar uma tenacidade maior eu posso botar o molibdênio para me dar um pouquinho mais de resistência à corrosão mas é uma liga basicamente ferro-cromo então não tem níquel a menos que eu coloque para me dar a propriedade mecânica junto com tenacidade a princípio a maioria dos ácidos inoxidáveis martensíticos eles são ligas ferro-cromo-carbono porque eu quero alta resistência mecânica então esse lado daqui não vou nem explicar porque está mais ligado com esses outros aqui mas a gente tem então que na liga ferro-cromo eu preciso ter no mínimo de 10 de cromo para ser inoxidável mas se eu aumentar muito o cromo eu saio do campo onde eu tenho a austenita por quê? porque o cromo é um elemento que estabiliza a ferrita então ele fecha o campo austenítico então essa chamada lupa austenítica ela ela acaba acaba aqui então se eu tiver um material com muito cromo ele vai ser ferrítico ele não vai ser austenítico e depois virar martensita porque a gente vê que a martensita não está aqui a martensita não está aqui porque a martensita é um é um constituinte que se forma fora do equilíbrio então esse é um ponto importantíssimo a martensita se forma fora do equilíbrio a martensita não existe nos diagramas de equilíbrio e ela é obtida como? ela é obtida através de um tratamento térmico aonde eu aqueço o material entro num campo austenítico e resfrio rápido é óbvio que esse rápido ele vai depender da temperabilidade do material isso a gente vai ver mais aí à frente quando eu tempero ou seja quando eu resfrio rapidamente a ponto de não deixar formar estruturas difusionais se nesse caso aqui eu resfriar tão rápido tão lento tão lento tão lento vai formar a ferrita mas eu vou resfriar rápido o suficiente para não deixar formar a ferrita se eu resfrio rápido o suficiente forma martensita depois eu venho numa temperatura chamada temperatura subcrítica ou seja abaixo da temperatura de transformação e eu vou fazer o relaxamento dessa estrutura martensítica através de um revenimento então os ácidos martensíticos eles precisam ter o tratamento térmico de tempera e revenimento que eu vou fazer com um resfriamento rápido seguido de um aquecimento em temperatura subcrítica e aí eu trouxe para vocês da literatura só para vocês verem a resistência mecânica de alguns aços inoxidáveis então está aqui os austeníticos os ferríticos duplex martensíticos endurecíveis por precipitação e aí a gente vai ver que a tensão limite de escoamento então está lá o austenítico baixo o ferrítico baixo o duplex mais alto e aí a gente vê aqui que nos martensíticos a gente tem uma tensão limite de escoamento altíssima só que isso aqui é a máxima resistência que a gente consegue para esses graus um grau 410 420 440 a gente vê que aqui 410 420 440 então a gente vai ver que 150 KSI 200 ou 270 KSI que são tensões altíssimas isso isso aqui não é para os materiais que são utilizados numa condição de estrutura soldada tá aqui a gente vai ver que isso aqui são materiais que são utilizados com durezas muito elevadas tá então esses aços inoxidáveis aqui a gente vai ver que esse aço 410 por exemplo ele é soldável mas quando ele está numa condição soldável ele não tem essa dureza tão elevada e aí ele não vai ter uma resistência mecânica elevada e nenhuma resistência ao escoamento elevado resistência tensão limite resistência tensão limite escoamento tá então a gente vê o seguinte existem muitos aços martensíticos inoxidáveis que são usados para resistência ao desgaste por exemplo em cutelaria em sedes de válvulas em anéis de desgaste mas esses materiais eles não são soldados ou eles não são soldados nessa condição de grande endurecimento e aqui está mostrando alguns tipos de aços inoxidáveis martensíticos e as faixas de dureza que esses materiais atingem dependendo do tipo de tratamento térmico que eu dei então eu posso ter o material numa condição recosida e aí o material na condição recosida óbvio que a dureza dele é baixa a condição recosida é aquela condição onde eu aqueci o material numa temperatura austenística e resfriei muito lentamente o que vai acontecer vou ter uma estrutura ferrítica com carbonetos então eu não vou ter essa dureza não vai ser a martensita o material numa condição endurecida apenas temperado aí eu vou ver que dependendo da quantidade de carbono então o 410 ele é de baixo carbono 420 aumenta o carbono 440 aumenta mais ainda o carbono você vai ver que na condição temperada o material ele vai tendo obviamente quanto mais carbono mais dura vai ser aquela martensita então eu vou chegar aqui a 50 60 rococer 40 50 60 rococer mas a condição aonde eu trabalho os materiais em construções soldadas são nessa forma temperado e revenido aonde eu fico aqui entre os meus 20 e 30 rococer é justamente os materiais é o mesmo material mas ele está aqui numa condição temperada e revenida para uma dada faixa de resistência mecânica que eu desejo nesse material e as construções soldadas elas realmente o material trabalha aqui com uma um endurecimento mais baixo tá e aí está lá eu tenho aços inoxidáveis fundidos muito usados em rotores de turbina hidrelétrica então esses aqui normalmente eles são essa essa roda Pelton ela é fundida numa única peça então às vezes não tenho solda muitas vezes eu tenho solda só para reparar aqui nessa Kaplan a gente tem que as pais dele são todas de aço inoxidável martensítico esses aqui normalmente são os aços CA6NM que são aços inoxidáveis que tem o 13 cromo mas que tem um pouquinho de níquel também esses materiais ele tem que resistir a corrosão muitas vezes em águas de rio agora a Francis é uma que ela é ela pode ter uma versão em aço carbono mas ela também tem a versão em aço inoxidável aço carbono baixa liga ou numa versão inoxidável na versão inoxidável ela é totalmente soldada então esse por exemplo é um rotor de turbina hidráulica o material ele tem ele é facilmente soldável então essa aí é uma condição onde eu tenho um ácido inoxidável martensítico com temperado e revenido para uma faixa de endurecimento mais baixa aonde eu vou trabalhar com o material numa condição de soldar e o material vai ser tranquilamente soldável e aí a gente tem então basicamente quatro tipos de aços martensíticos então eu tenho quatro tipos de aços martensíticos que são os que a gente vai conversar aqui sobre a soldagem são os aços de baixa liga temperado e revenido e os aços inoxidáveis dentro dos baixa liga eu tenho dois tipos os que são de baixo carbono e os que são de médio carbono dois tipos ou três tipos tudo bem eu tenho dois tipos baixo carbono e médio carbono sendo que entre os de baixo carbono eu posso ter aqueles que tem a tenacidade assegurada e para isso eu vou dar um revenimento alto ou eu posso ter aqueles que eu quero que seja resistente a abrasão e aí eu vou dar um revenimento baixo mas eles são praticamente o mesmo tipo de material só que numa condição aonde eu vou garantir a tenacidade são aqueles que a gente inclusive já viu no outro workshop de tenacidade assegurada um A1514 um A1517 esses materiais são todos estruturais ou de vasos de pressão que tem a tenacidade assegurada porque é uma martensita de baixo carbono relaxada então eu vou ter um material com uma tenacidade boa mas eu também tenho esse mesmo material numa versão dura e essa versão dura como é que eu consigo o material ele temperou ficou duro aí eu não faço o revenimento eu faço o revenimento em baixa temperatura eu acabo tendo esse material numa condição muito resistente ao desgaste aqui eu uso muito nesses veículos né de mineradoras e agro aonde eu vou ter nessas caçambas por exemplo a resistência a abrasão né aonde eu tenho movimentação de terra então eu tenho chapas martensíticas com alta dureza aonde eu vou garantir a resistência a abrasão do material e muitas vezes eu preciso soldar esses materiais tá agora eu tenho os de médio carbono sendo que nos de médio carbono baixa liga eu tenho chapas tubos forjados conectores é justamente aquela condição aonde eu posso dar o tratamento térmico isso é importante olha esses aqui de baixo carbono eu não dou um tratamento térmico nele depois que eu saio da usina não esses aqui eles são obtidos com esse tratamento térmico já na forma que ele é oferecido esses aqui 4140 4130 8630 eu posso ter numa forma de chapa eu posso ter na forma de tubo eu posso ter na forma de forjado esses materiais eles muitas vezes eles já vem com algum tratamento térmico ou eu posso dar um tratamento térmico e aí sim eu vou dar o tratamento muitas vezes de normalização tem pre-revenimento às vezes só tem pre-revenimento esses são materiais onde eu posso inclusive atingir ultra alta resistência porque ele já tem o carbono alto médio alto para me dar uma resistência mecânica alta e eu posso trabalhar com os revenimentos para garantir a faixa exata de resistência que eu desejo no meu projeto então esses aqui todos são aços de baixa liga de baixo carbono e de médio carbono e eu tenho os aços inoxidáveis martensíticos que são sempre de baixo carbono quando eu estou trabalhando com os materiais martensíticos e soldáveis eles eu não vou ter um carbono mais alto os mais alto carbono é justamente para aquelas condições onde eu preciso resistência ao desgaste e tal os de cutelaria e tal e aí não é soldável e aí lembrando sempre então que eu vou ter uma composição química que vai me garantir através de ciclos térmicos conseguir as propriedades que vão ser muitas vezes de resistência mecânica apenas mas muitas vezes de resistência mecânica resistência mecânica com tenacidade resistência mecânica com resistência abrasão resistência mecânica com resistência à corrosão e aqui altíssimas resistências mecânicas por exemplo então aços martensíticos são aqueles que a gente vai tratar agora de alta resistência que necessariamente tem tratamento térmico de tempo e revenimento para obter as propriedades específicas sendo que a resistência mecânica é a principal propriedade mas eu posso também precisar ter tenacidade se eu quiser operar em mais baixa temperatura ou tiver um componente de maior espessura eu posso precisar a resistência ao desgaste naquelas condições ou eu posso precisar aí de uma resistência à corrosão ou uma resistência à fragilização pelo hidrogênio tá só é a título de curiosidade né então é existe martensita para ligas que não são ferrosas então não existe martensita só em aço existe martensita para ligas de níquel para titânio para cobre então eu posso ter a martensita em outras ligas que não são ligas ferrosas e eu posso ter a martensita não sendo obtida por tratamento térmico ela pode ser obtida também por uma conformação mecânica também não estamos falando nisso estamos falando da martensita obtida por tratamento de tempero e revenimento em aços e aí vamos lá falar um pouquinho da martensita tá então a martensita ela já é essa estrutura formada fora do equilíbrio é que é uma uma condição onde eu tenho aquela austenita em alta temperatura e a gente sabe que a austenita ela dissolve o carbono uma grande quantidade de carbono e essa austenita que vai ter o carbono todo dissolvido da liga que o material tem ela quando resfriada rapidamente ela meio que congela aquela composição química mas aquela estrutura cúbica de face centrada precisa se transformar numa estrutura de corpo centrado e essa essa transformação ela é feita com um cisalhamento de planos e aí justamente esse cisalhamento de planos cria essa estrutura que é uma estrutura tetragonal que é aquele cubo meio levantadinho meio distorcido de corpo centrado então a estrutura martensítica é uma estrutura tetragonal de corpo centrado e esse parâmetro lembrando o seguinte tá átomos de carbono eles são intersticiais no aço no ferro na verdade então eles são a gente tem os átomos de ferro que estão localizados ali na estrutura cristalina você tem os átomos dois elementos de liga que também estão substituindo átomos de ferro e você tem os átomos que são os átomos pequenininhos que pro caso do ferro você tem quatro átomos pequenininhos que são o hidrogênio aquele que vai caminhar ele é intersticial e vai caminhar mesmo a temperatura ambiente a gente tem o nitrogênio a gente tem o boro que para os materiais é bem importante também é um intersticial e o carbono então são quatro intersticiais então o que acontece quando eu tenho aquela austenita onde a estrutura da austenita com os átomos de ferro de elementos de liga substituindo alguns átomos de ferro está cheia de átomos de carbono nos interstícios na hora que essa estrutura vai se transformar sem difusão então sem difusão o que é a difusão? A difusão é a migração atômica então quando eu estou resfriando lento o que acontece? Eu começo a instabilizar aquela fase os átomos de carbono vão saindo dali para poder formar a outra fase que é uma fase ferrita por exemplo que não admite o carbono então o carbono sai na hora que eu tenho um resfriamento rápido o suficiente para não ter essa difusão o que vai acontecer? Aquela estrutura austenítica de alta temperatura cheia de carbono ela vai sofrer um cisalhamento de planos e você vai manter a mesma composição química só que agora aquela estrutura nova formada ela é uma estrutura distorcida e essa e essa estrutura formada é uma estrutura tetragonal aonde esse parâmetro de rede aqui ele é tanto mais longo quanto mais átomos eu tiver de carbono dentro daquela estrutura então aqui mostra o que que acontece entre a estrutura original da austenita a transformação em martensita numa região você vai ter muita deformação plástica então você a martensita ela é uma estrutura com muitas discordâncias e aí você vai ter que esse parâmetro de rede da rede esse Czinho aqui da rede cristalina ele vai ser tanto mais alto aqui tanto maior quanto mais carbono eu tiver então aqui tá mostrando que o Czinho vai aumentando quanto mais carbono eu tiver quanto mais carbono eu tiver mais distorcida vai ser essa rede e isso vai significar pra mim que quanto mais carbono eu tiver maior vai ser a dureza então a martensita ela é fruto dessa transformação da austenita sem difusão por cisalhamento de planos criando uma grande distorção e quanto mais carbono eu tiver na austenita mais eu vou ter tensão interna na martensita e maior vai ser a dureza do material e aí é interessante dizer o seguinte então aqui tá a dureza contra o teor de carbono e a gente vê que a dureza do material ela vai aumentando a medida que eu tenho mais carbono para uma estrutura martensítica e o mais interessante é que essa dureza da martensita ela depende apenas do teor de carbono não depende da quantidade de elementos de liga que eu tenho no material quem está causando a distorção são os átomos intersticiais de carbono que estão causando essa distorção nessa rede da martensita e independe se eu estou falando de um aço carbono ou se eu estou falando de um aço ligado então aqui está mostrando que a dureza aumenta independente de eu estar com as bolinhas pretas que são aço carbono ou eu estar com as bolinhas abertas que são aços ligados a gente vai ver que depois de um determinado teor a dureza não aumenta mais mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente então a martensita ela é fruto de uma transformação da austenita mantendo em solução sólida super saturada o carbono em ferro alfa só que esse ferro alfa na verdade ele está a estrutura não está cúbica a estrutura está tetragonal e esse parâmetro de redes vai estar tão mais distorcido quanto mais carbono eu tiver e aí eu vou só relembrar que o diagrama ferro-carbono ele não vai mostrar a martensita porque a martensita é uma estrutura formada fora do equilíbrio tá então se ela é formada fora do equilíbrio não existe martensita nos diagramas ferro-carbono e quando eu mostrei a martensita num diagrama ferro-cromo na verdade ela não existe com esse resfriamento muito lento eu só quis mostrar aonde é possível ter um ácido inoxidável martensítico visto que a martensita ela é fruto da transformação da austenita então eu preciso ter a austenita em alta temperatura para promover a transformação em martensita então o único lugar aonde eu posso ter martensita numa liga inoxidável é exatamente aqui embaixo aonde eu tenho um teor de cromo limitado o que vai me fazer justamente com que os laços inoxidáveis martensíticos não sejam tão resistentes à corrosão mas eu vou prever a martensita é exatamente nas curvas TTT as curvas TTT elas são as curvas de temperatura tempo e a transformação e essa transformação é a transformação que envolve difusão então a gente vê que essas curvas de transformação aqui elas são curvas aonde o material em alta temperatura tem muita difusão então a gente tem em alta temperatura eu vou ter quando eu venho com meu resfriamento e eu corto a curva em alta temperatura eu tenho a nucleação e crescimento das novas fases numa condição mais mais estável que tende a ser mais estável aonde esse negócio do civil é interessante que é justamente onde os átomos caminham do jeito que eles querem cada um vai para um canto então essas são as transformações civis as transformações difusionais aonde os átomos vão se movimentando e aí eu consigo fazer com que aquela austenita ela na região que ela vai começar a formar a ferrita o átomo de carbono saia dali para formar a ferrita e aí ele vai formar daqui a pouco um carboneto então eu vou acabar tendo a ferrita e a perlita e no resfriamento lento eu tenho essa difusão de longa distância se eu agora vier com o resfriamento um pouco mais rápido eu posso cortar a curva numa condição aonde eu tenho a bainita a bainita ela não tem essa difusão de tão longa distância ela é uma difusão de curta distância e aí eu tenho um material que seria a austenita se tornando supersaturada de carbono e aí eu vou acabar tendo precipitações no material ou em interfaces ou dentro do próprio das próprias produtos transformados que seriam aquelas bainitas superiores e inferiores agora o que interessa para a gente hoje é justamente o resfriamento tão rápido que não corte a curva das transformações difusionais e ele vai então cortar aqui essa linha porque já não é mais uma curva já são linhas que a gente vai encontrar aqui linhas de formação martensítica a formação martensita então ela vai acontecer para o aço numa temperatura mais baixa então você começa a transformar em martensita e essa transformação de martensita ela acontece com esse cisalhamento de planos e com isso a transformação é a transformação militar todos os átomos caminham juntos então é uma transformação aonde a composição química da austenita e da martensita é a mesma não teve variações ali porque não teve difusão os átomos todos permanecem no mesmo lugar e aí a gente vai ter a transformação em martensita a uma dada temperatura que é essa temperatura que se chama início de transformação martensítica ou martensite start que é o MS e essa transformação é uma transformação aonde eu não tenho difusão e aí a gente vê por exemplo para um aço baixa liga de baixo carbono agora eu tenho a temperatura o tempo e as transformações e aí a gente vai ver que aqui está mostrando o martensite start a gente vê que dependendo das velocidades de resfriamento que eu tenho eu vou cortar a curva em diferentes pontos e eu vou ter valores de dureza diferentes quando eu tenho aços ao carbono e eu não tenho elementos de liga ou eu não tenho o próprio carbono ou seja que a temperabilidade do material é baixa a tendência da curva é caminhar para a esquerda então a tendência da curva é praticamente não ter uma velocidade tão alta que não corte a curva então os materiais que não são temperáveis essa curva praticamente chega aqui no eixo e eu não formo martensita nos materiais não temperáveis ao contrário nos materiais temperáveis essa curva caminha para a direita e você mesmo com resfriamentos que não são tão rápidos você vai formar a martensita então basicamente o que que acontece quando eu tenho materiais de aços de maior temperabilidade eu vou ter maior facilidade de formar a martensita e uma coisa que é importante é que principalmente nos aços de baixa liga eu posso ter uma temperabilidade maior ou menor dependendo do teor de carbono e dos elementos de liga e essa capacidade do material formar a martensita que se chama temperabilidade ela é muito importante quando a gente solda e na soldagem a gente vê que a gente usa um parâmetro que se chama carbono equivalente justamente para avaliar se esse material vai ter uma temperabilidade alta o suficiente para formar a martensita porque lá na soldagem quando eu formo martensita eu tenho que tomar muitos cuidados porque a martensita é muito sensível a sofrer a fragilização pelo hidrogênio mas o que a gente precisa pensar agora é não tem jeito desses materiais que a gente está falando aqui terem um carbono equivalente baixo porque esses são materiais martensíticos e os materiais martensíticos eles já foram projetados para formar a martensita então eles tem naturalmente um carbono equivalente alto eu não vou querer controlar o carbono equivalente em limites muito baixos para poder facilitar a soldagem se na verdade o material ele tem que ter a martensita então o que eu tenho é que tomar outros cuidados para poder garantir que essa martensita ela não vá ainda durante a soldagem trincar o material e uma coisa importante da gente pensar é que quando você vai cortando a curva em diferentes pontos e você vai encontrando diferentes durezas para o mesmo material isso aqui basicamente mostra que a quantidade de constituinte está variando porque se esse material é um material que ele tem uma determinada composição química e eu estou saindo de uma determinada temperatura de austenitização quando eu cortar a curva e formar a martensita a martensita vai ter a dureza que aquele teor de carbono mostra para a martensita uma coisa que pode mudar é que muitas vezes quando eu estou falando de solda eu não tenho a temperatura de austenitização igual a do metal base quando ele sofreu a tempera por quê? porque quando eu soldar agora eu vou levar o material até a fusão para poder soldar então eu tenho temperaturas muito elevadas eu tenho ciclos onde a austenitização acontece em temperaturas que não são temperaturas de 900 são temperaturas de 1400 1300 1200 isso pode fazer com que as próprias curvas mudem um pouquinho mas quando a gente pensa que a gente tem para o mesmo material variando as velocidades de resfriamento eu tenho durezas diferentes e eu vejo que é tanto mais duro quanto eu vou chegando aqui para martensita na verdade o que eu estou vendo é que a dureza daquele conjunto depende muito da quantidade de martensita que eu tenho então aqui está mostrando a dureza contra os teores de carbono para quando eu tenho 100% de martensita mas quando eu tenho 50% de martensita porque pode ser que eu não consiga ter 100% de martensita no material então para o mesmo teor de carbono se eu tenho 100% de martensita eu tenho uma dureza alta mas se eu não tenho 100% de martensita a minha dureza vai caindo então eu preciso entender que a dureza da martensita ela depende só do teor de carbono mas eu posso não ter 100% de martensita então eu posso ter variações de dureza para aquele teor de carbono dependendo das misturas que eu vou ter de martensita e bainita no material então aqui formou só 50% de martensita por quê? porque antes formou alguma coisa então se antes formou alguma coisa antes de entrar no campo martensítico eu posso ter bainita com martensita eu posso ter para o mesmo aço variações de dureza dependendo da quantidade de constituintes e aí a gente tem que pensar que quando a gente está agora falando de um material de muito alta temperabilidade o que vai acontecer? eu vou jogar minhas curvas TTT tão para a direita que mesmo com tempos longos eu vou formar 100% de martensita e aqui vamos falar logo do que é a temperatura de início e final de formação martensítica a temperatura início de transformação martensítica é o MS final de transformação martensítica é o MF e eu vou ter aqui várias quando eu tenho um numerozinho aqui me mostra que se nessa temperatura eu formei 50% de martensita nessa temperatura eu formei 90% de martensita o MF vai estar aqui embaixo então se eu conseguir fazer um resfriamento rápido o suficiente para não cortar a curva em transformações difusionais ou parcialmente difusionais eu vou chegar aqui em baixa temperatura e vou promover a transformação adfusional sem nenhuma difusão da martensita e quanto mais afastada for essa curva mais fácil será eu ter 100% de martensita e falando então do carbono equivalente existem dois tipos de carbono equivalente que o pessoal usa mais que é o carbono equivalente para um ácido mais alto teor de carbono que é o carbono equivalente IW e existe o carbono equivalente PCM que é o carbono equivalente usado para mais baixo teor de carbono tá é importante entender que essa propriedade de temperabilidade ela está ligada com a composição química mas ela também está ligada lá com o tamanho de grão ou com a temperatura de austenitização a partir de onde você vai ter as transformações mas eu estou falando de aços martensíticos então eles são aços cujos valores de carbono equivalente já caracterizam a formação martensítica ou seja um carbono equivalente desses aços normalmente é maior do que 0,4% ou PCM é maior do que 0,2 tá e aí a gente pensando de alto teor de carbono baixo teor de carbono aí vem uma coisa importantíssima que é o seguinte a temperatura de início de formação martensítica ela varia com o teor de carbono aliás o teor de carbono não só varia a a temperatura de início de formação martensítica como o teor de carbono também varia o tipo de martensita que vai ser formado então quando a gente tem aqui aqui é a temperatura MS que é a temperatura de início de transformação martensítica e a gente vê aqui que estão os teores de carbono o que que acontece quando eu tenho teores de carbono mais baixos o meu início de transformação martensítica é mais alto então a temperatura que inicia a transformação martensítica para materiais de muito baixo carbono ela começa numa temperatura alta a gente vê aqui acima de 400 graus eu já estou começando a formar martensita isso vai me dar uma característica importantíssima para a gente pensar na soldagem que é o seguinte quando você tem esses materiais de muito baixo carbono e que também tem boro na composição muitas vezes quando a martensita se forma ainda está em alta temperatura e você consegue que o material ele comece já a relaxar no próprio resfriamento tá então a gente vai ver que os materiais martensíticos de muito baixo carbono eles não vão precisar de tratamento térmico de alívio de tensões porque essa martensita que está se formando ela já vai se auto revenindo no próprio resfriamento isso vai dar uma característica importantíssima para esse tipo de material que a gente está falando então a gente vê a martensita que forma em aços de muito baixo carbono é a martensita em ripas a martensita que se forma em materiais que na hora que você começa a aumentar o teor de carbono e você chega em alto carbono é a martensita maclada ou a martensita em placas e você tem uma faixa de teor de carbono onde você forma as duas martensitas e aqui mostra mais dados de literatura que mostram o seguinte qual é a quantidade de de graus de super resfriamento que você precisa a partir do MS para você chegar no MS e aí ele mostra aqui a temperatura abaixo de MS ou seja aqui é o quanto que você vai ter de super resfriamento em cima de MS em função do quanto que você vai ter de martensita você vai ter 100% de martensita só quando você tiver uma determinada quantidade de graus de super resfriamento então o que que acontece se você precisa de 200 graus de super resfriamento para ter 100% de martensita quando você está com material de um aço de baixo carbono você vê que você terminou de formar martensita você ainda está numa temperatura alta enquanto que quando você caminha para aços de mais alto teor de carbono você precisa ter uma temperatura final para os 200 graus de super resfriamento aqui você precisa ter uma temperatura muito baixa para ter formato 100% da martensita isso faz com que muitas vezes os materiais eles retenham a austenita porque você não chega no final da transformação martensita então a gente vê que os aços de baixo carbono ele primeiro eles começam a transformação martensita em alta temperatura eles terminam a transformação martensita ainda em alta temperatura e você consegue ter um alto revenimento acontecendo nesses materiais o que vai favorecer o relaxamento daquela estrutura martensita à medida que você aumenta o teor de carbono da martensita você não consegue ter na temperatura ambiente a formação completa de martensita essa martensita é uma martensita de maior dureza que é uma martensita em placas e você muitas vezes acaba não tendo a transformação total dela ela acaba tendo uma retenção de austenita e aí isso vai fazer bastante diferença na hora que você for soldar os materiais e aí a gente vê a martensita de baixo carbono aqui mostrando não revenida em ripas e você vê a martensita de alto carbono maclada e aqui no fundo você ainda vê a austenita retida porque esse material já tem 0,8 de carbono e aqui mostra também outra coisa que essa temperatura de início de formação martensítica não depende somente do teor de carbono aqui mostra a temperatura ms em função do teor de carbono ela baixando mas mostra também que ela baixa em função da temperatura de austenitização quando você está austenitizando o material em mais altas temperaturas o que vai acontecer o ms também cai isso também é importante para entender que na zona termicamente afetada justamente porque você não está numa temperatura única você está em temperaturas ciclos de temperaturas onde a sua temperatura máxima varia você pode ter como se você tivesse diferentes pontos de início de transformação martensítica já não há sinox martensítico então a gente estava falando de aço carbono e baixa liga onde a gente vê que a temperabilidade vai fazer a curva TTT ir chegando para a direita e você ir baixando o MESMF o que acontece quando você está falando do aço inoxidável martensítico bom ele agora tem aí 1012 de cromo então com certeza a curva TTT desse material ela vai muito para a direita e isso faz com que você vai temperar esse material mesmo se você tiver um resfriamento ao ar ou um resfriamento menos dramático do que um resfriamento em água você vai ter um resfriamento em óleo ou um resfriamento ao ar e as temperaturas de início de formação martensítica elas também elas vão elas vão ficando cada vez mais baixas outro grande problema que a gente vê nos aços inoxidáveis que a gente não encontra nos aços baixa liga é que dependendo da composição química do seu ácido inoxidável como você vai formar a martensita a partir da austenita dependendo de como você está aqui nesse seu diagrama você pode ter 100% de austenita e vai formar 100% de martensita mas você pode ter nessa condição um pouquinho de ferrita delta se você tiver ferrita delta na hora que você transformar a austenita vira martensita mas a ferrita delta permanece lá e se você tiver num fundido ela permanece nessa forma interdendrítica mas se você tiver num material laminado por exemplo aquela ferrita delta ela pode ir se alongando tá então ferrita delta ela pode se formar em alguns tipos de ácido inoxidável dependendo das composições químicas que você tem e elas podem ter as mais variadas características e aí a gente pensa o seguinte o que acontece na tempra do aço baixa liga então temperei o aço baixa liga eu estou falando de um aço baixo carbono então eu mostrei aqui a temperatura ms contra o teor de carbono e eu botei aqui a dureza contra o teor de carbono o que acontece quando eu estou com os aços de mais baixo o teor de carbono eu vou formar martensita em ripas e eu vou ter naturalmente durezas mais baixas e eu estou com temperaturas de transformação martensítica mais altas o que favorece o autorrevenimento quando eu agora estou falando de aços de médio carbono o que que acontece nos aços de médio carbono as durezas da martensita já são mais elevadas e as temperaturas de transformação martensita final já são bem mais baixas então eu acabo tendo retenção da austenita então eu tenho aços de médio carbono eu já tenho de ter uma eu tendo a ter uma retenção de austenita o que não acontece nos aços de baixo carbono se eu estou falando de aços de muito alto carbono aí eu já tudo pode me favorecer retenção da da austenita talvez eu tenha que fazer tratamentos subzeros para eu conseguir ter a martensita porque o tratamento subzero é eu resfriar a ponto de eu passar da temperatura final de transformação martensítica no caso de aços martensíticos inoxidáveis que são sempre de baixo carbono a gente vai ver que eu vou ter naturalmente uma retenção de austenita também e aí vamos lá pensar agora no revenimento então eu falei aqui da 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 martensita né martensita é auto revenida martensita não revenida com um pouquinho de austenita retida agora o que vai acontecer eu vou ter num tratamento térmico de um metal base eu vou ter sempre a têmpera seguida de revenimento e aí o que vai acontecer a partir de temperatura supercrítica e em temperatura subcrítica o que vai acontecer esse revenimento vai fazer um relaxamento dessa martensita o que é o relaxamento é eu ir tirando o carbono de dentro da daquela estrutura martensítica super saturada na hora que eu começo a tirar o carbono de dentro daquela estrutura por conta do meu aquecimento né eu tô promovendo uma difusão eu vou conseguir que aquele parâmetro vá se modificando e o material vai ficando mais relaxado isso naturalmente acontece quando você pega a martensita e aquece então a martensita que ela é aqui a dureza contra o teor de carbono e aquela é a curva que mostra a dureza da martensita essa dureza da martensita é pra 100% de martensita a gente começa agora a revenir o material o que que é o revenimento é eu colocar o material dando um ciclo de tratamento aonde eu tenho uma determinada temperatura e uma determinada um determinado tempo né então eu tenho temperatura de revenimento e eu tenho tempo de revenimento e isso vai fazer com que aquela dureza mais elevada da martensita na hora que a martensita vai sofrendo o revenimento essa martensita ela acaba baixando a dureza ela acaba baixando a dureza porque eu estou tirando o carbono de dentro daquela estrutura tetragonal extremamente deformada e ela está voltando então a ser uma estrutura que vai tender a ser uma estrutura cúbica se eu der altíssimas temperaturas de revenimento ainda em temperatura subcrítica eu vou fazer o material praticamente chegar numa dureza baixa como se fosse uma dureza da estrutura ferrítica e aí eu tenho então eu vou aquecer a 150 graus ou eu vou aquecer a 204 260 300 370 400 então o que que vai acontecendo à medida que eu for aquecendo em temperaturas mais altas eu vou tendo um material cada vez mais relaxado e isso vai ser mostrado pelas durezas tá aqueles aços que são os aços de baixo carbono o que que vai acontecer eu tenho eu posso ter uma dureza alta da martensita só da martensita se eu aliviar em baixa temperatura eu mantenho uma dureza alta se eu aliviar em alta temperatura eu mantenho uma dureza baixa então eu vou ter os dois tipos de aços que eu tinha mostrado antes aços de baixo carbono com revenimento em temperatura mais baixa que mantém uma dureza mais alta e ele vai ser usado para resistir ao desgaste e os aços de baixo carbono aonde eu reveni numa temperatura alta e aí como eu reveni numa temperatura alta ele vai estar muito relaxado vai estar com uma dureza mais baixa e eu vou ter um material de alta tenacidade esses são os aços de baixo carbono os aços de médio carbono o que que acontece esses aços de médio carbono eu vou revenir na faixa de temperaturas que eu quero para a propriedade que eu desejo eu vou então dizer olha eu vou revenir em tal temperatura óbvio que quanto maior é a temperatura mais baixa vai ser a dureza mais baixa vai ser resistência mecânica e mais elevado vai ser a tenacidade e aí eu tenho revenimento em ácido inox martensítico como os aços inox martensíticos aqui está mostrando as curvas de revenimento a temperatura de revenimento contra a dureza para aquele CA6NM que é aquele 13,4 ou para o CA15 que é o 13 comum né você vê que a a temperatura de revenimento para um aço inoxidável ela cai diferente do que a temperatura de revenimento mostrada aqui para um aço baixa liga o aço baixa liga na verdade esse aqui é um aço carbono tá um aço carbono mostra aqui a temperatura de revenimento contra a dureza e mostra como cai a dureza em função da temperatura de revenimento mas mostra também como você aumenta a tenacidade do material à medida que você vai relaxando ele em temperaturas de revenimento mais altas no caso dos aços inoxidáveis martensíticos você tem que chegar em temperaturas bem mais altas para você ter o material iniciando um relaxamento tá então basicamente os aços temperados e revenidos né é a gente tem essas características eu tenho o baixa liga temperado e revenido os dois tipos para resistência a abrasão ou para tenacidade óbvio que a faixa típica de resistências do material é totalmente diferente eu tenho o médio carbono e eu tenho os aços inoxidáveis sendo que os aços inoxidáveis a gente vê que os martensíticos soldáveis eles não são de tão alta resistência mecânica quanto a gente trabalha com os aços de baixa liga só para falar para vocês quando você revine o material na verdade você relaxa o material e você vai eliminando tensões internas no material então quanto mais alta é a sua temperatura de revenimento maior é a tensão residual que vai sendo relaxada então você vai reduzindo uma tensão residual e a gente vai ver que em soldas o revenimento ele atua como um tratamento térmico de alívio de tensões só que a gente não não vai poder esquecer que existem algumas fragilizações que acontecem no revenimento e eu não vou falar especificamente delas não 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 eu electricity